É sábado à noite e todo mundo sai pra se divertir E a galera da TV Trapuá fez o mesmo Veio conferir aqui na Falub uma noite de brega MC Shell, do Boco, GG, Leozinho Uma galera tremenda E a casa tá cheia, a população vem com força, viu? E a galera da TV Trapuá veio conferir, vai mostrar pra você agora Nesse vídeo, nessa reportagem sobre música popular Sobre música popularesca A galera quer, a gente mostra Vem comigo! A pergunta é mesmo Quem é a troia? A troia ali Aquele jeitinho Canta aí Amiga para a minha coisa, eu vou pegar Uma noite de brega Tem Sheldon, tem Boco, tem Gegê Tem uma galera tremenda e a Daiane também A gente encontrou ela aqui, claro, uma musa linda Por sinal. Daiane, como é que vai ser O teu show? O que é que a galera vai cantar Mais contigo nessa noite? A gente traz muito brega romântico, né? Pra galera se apaixonar, dançar bem agarradinho E também brega bem agitado, né? Hoje tem muitos MCs e a gente de banda romântica Então a gente vai trazer muito romantismo Hoje pra galera Hoje um MCs e a gente vai falar Hoje um MCs, e everyday Hoje um MCs e a gente vai Por sinal. Daiane, como é que vai? O MCP! Hoje um MC, nunca comem Por sinal. Não fazemos Pει a galera para sempre 2 horas da manhã e a TV Trapuá vai invadir aqui a van de Sheldon, Boco e Gegê. Muita gente bonita aqui. E aí, parceiro? A gente vai conversar. Sheldon, e aí, meu irmão? Muito sono? Como é que tá o negócio? Tá indo bem? A gente tá tendo um cochilinho aqui pra poder fazer o show aí, maneiro aí, pra galera aí se ligar. Tem muita gente, a gente quer saber de você o seguinte, a gente sabe que tá tocando em todas as rádios a música de vocês, nas carroças, tanto no interior como na capital. Usa algo de especial nessas músicas ou o que é que você realmente faz pra que agrade a todo mundo? Eu tento passar uma mensagem positiva pra toda rapaziada e todas novinha que acompanham o MC Sheldon. Tá dando tudo certo, sem ser música pesada, de boa, levando a alegria até pras crianças também. Não, tá sendo mesmo, porque vocês, em 15 dias, vocês tiveram 10.500 acessos só na TV Trapuá.tv, cara. Isso é muito gratificante, né? É, gratificante. Eu dei uma sacada já no YouTube, já tá sucesso mesmo. Ficou legal a matéria. Vamos fazer de novo, mais e mais, pra ficar sempre ativando. A TV Trapuá é tudo nosso. Vamos sim, vamos sim. E aí, irmãozinho? Tá dormindo ainda ou tá acordado? Esse é o GG, o bonitinho da galera, né? Tô cansadinho, cansadinho, muito show, pernoitado, mas isso aí, graças a Deus, muito sucesso. Que bom, a noite promete. Tem muita gente esperando vocês ali. Vou desejar muita sorte e vou falar aqui com o Boco também. E aí, Boco? Tá ligado na contabilidade aí ou como é que tá o negócio? Se preparando? Tô me preparando aqui, tô aqui no Facebook, vindo as novinhas, divulgando aqui antes de conversar o show. Tudo nosso. Muito bem, então. Mostra a galera toda aí da rapaziada. Mostra todo mundo. As novinhas, os novinhos e todo mundo. Olha, boa sorte e espero que vocês façam um grande show, porque o público já tá ali e tá aquecido. Beleza, boa sorte pra vocês também aí, tudo nosso. TV Trapuá, fechadão com chá do Boco e GG. É nóis. Trapuá, fechadão com chá do Boco e GG. É nóis. Trapuá, fechadão com chá do Boco e GG. É nóis. Quero dar, perfeitado, apagando fogo. O papai chegou, o papai chegou, quebra todo mundo Esse cara é peixe ou queiro, que toca é mulher bonita De balada e balada, pipi, troca tudo ali O papai quer um viradão, só que tava inocente O peixe era um milhão, um cabrinho diferente O papai que beija é ele, o papai que beija é ele O papai que beija é ele, é um beijo que também Eu passo ela, meu pai, eu passo ela, meu irmão O papai que beija é ele, é um beijo que também Eu passo ela, meu pai, eu passo ela, meu irmão Beija ela, beija ela, beija só na tua cadela Beija ela, beija ela, beija ela, beija só na tua cadela Beija ela, beija, 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 beija Esse ano de julhar é que a calcina pelo Eu faço ela, beija, beija, beija só na tua cadela Beija ela, beija, 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 beija Eu que tô com boa em poder Eu vou dar um pequeno e deixar a mulher e tal O celular tocou, é minha covadinha Aquela que eu vi a força com os gandesinos É minha mãe passando, é o que eu vou fazer Nada é de vez em mim, ela não me perdi Eu quero te sentar e caio na noitada Pega minha bunda aqui, ela quer a mulher No final da noite, caio pro motel Eu não parto daquele jeito, eu não toque o hotel Ela me for pra mim, hoje tem cachorrada Eu vou dar um pequeno e deixar a mulher e tal Ela me for pra mim, hoje tem cachorrada Eu vou dar um pequeno e deixar a mulher e tal Ela me for pra mim, hoje tem cachorrada Eu vou dar um pequeno e deixar a mulher e tal Ela me for pra mim, hoje tem cachorrada Pega minha bunda aqui Pega minha bunda aqui Pega minha bunda aqui Esplendido! Desalbe e canta! Raiar me dizer em nove de ontem você vai querer E todo pra se entender Quantas querendo? Que novinha tá querendo o quê? Que novinha tá querendo o quê? Olha me dizer em nove de ontem você vai querer Hoje eu tô como tudo e pronto pra se entender Quem tá querendo o quê? Que novinha tá querendo o quê? Olha que essa tá parede de nossa feta é bandeira A vida tá novinha que hoje tem bagaceira No quarto esvelhado do cheiro que a gente quer Pra todo mundo ver e tem rodinhos de mulher Olha a nova teção e daqui é toda briga O lance é o lance do mundo da vida briga Vai ter pra todo mundo ninguém desespera Se não der o que eu quero eu vou passar de verdade Vai me dizer em nove de ontem você vai querer Eu tô como tudo e pronto pra se entender Eu tô como tudo e pronto pra se entender Eu tô como tudo e pronto pra se entender Eu tô como tudo e pronto pra se entender Eu tô como tudo e pronto pra se entender